Pessoal, muita coisa nesse vídeo. Teve uma treta entre o Constantino e o Guga Chá, que eu vou mostrar aqui. Teve pesquisa eleitoral. Vai aparecer tudo nesse vídeo. Eu começo aqui mostrando essa postagem do Marcelo Freixo hoje de manhã, colocando assim, né? O governo Bolsonaro gastou 204 milhões no cartão corporativo em apenas nove meses. Só pra vocês terem uma ideia do que isso significa, com esse dinheiro a gente poderia comprar 5 mil toneladas de patinho, 34 milhões de sacos de arroz e 25 milhões de sacos de feijão. Eu vou colocar aqui um trecho de uma fala do Otávio Guedes que mostra bem essa falta de limite do Bolsonaro, né? Tanto na questão da intervenção da Polícia Federal, o aparelhamento total dos órgãos de controle, enfim. O Bolsonaro tem muita certeza da impunidade, mas muita certeza, muita certeza. Porque tem um procurador-geral que está sentado em cima ali das decisões da CPI da Covid. A gente tem um congresso que está funcionando sob o mecanismo do suborno coletivo, que é a emenda de relator. O nosso sistema de justiça, lento também, mas ele tem que ser provocado pelo procurador-geral. Então ele tem absoluta certeza da impunidade e é por isso que ele continua agindo assim. Como se nada houvesse. É isso, né, pessoal? Aí seguindo o vídeo, hoje saiu pesquisa da Genial. Isso aí é uma corretora de investimentos, né? Genial, feita pela Quest, que é o Instituto de Pesquisa. Lula tem 46, Bolsonaro 23, Moro 10, hein? Olha só, não está completamente descartada a possibilidade do Moro passar ao Bolsonaro. Eu acho muito difícil que isso aconteça porque o Bolsonaro tem uma seita própria. Essa turma, né, que quer o descontrole total sobre rastreamento de munição, apoia ostensivamente a milícia, apoia golpe militar, é contra a ciência, é contra a vacina, espalha fake news sobre vacina, é a favor do bolso estupro, né? Ou seja, a mulher é estuprada e eles querem que a mulher seja obrigada a carregar o filho fruto do estupro, né? Do estuprador. E aí eles oferecem em troca uma bolsa. O governo paga uma bolsa pra mulher. Ou seja, esse tipo de gente que defende essas pautas, que é o núcleo duro do bolsonarismo. Esse pessoal é uma milícia própria e tal. Esse pessoal não migra pro Moro. E outra, né, o Bolsonaro tá tomando uma série de medidas populistas, então eu acho que ele não vai desidratar ao ponto de permitir essa ultrapassagem do Moro. Inclusive, aí já aproveitei que eu falei aí das medidas populistas do Bozo, né, só pra passar nesse assunto rápido aqui, né? Eu comentei ontem que o Bozo quer usar 13 bilhões de reais do FGTS pra dar, né, pro Zinadi Implentes e o FGTS. Aí a Miriam Leitão hoje fez uma coluna comentando exatamente isso. Então ela deixa claro o que eu já tinha falado ontem, né? O dinheiro do FGTS tem dono. É dos trabalhadores e não do governo. Está errado o caminho escolhido pelo governo de usar 13 bilhões de recursos do FGTS pra oferecer crédito a endividados. Só que aí, né, ela deixa claro que o presidente da Caixa tá cagando e andando. Ele é político, tá? Tá em todos os eventos políticos com o Bozo. E tá cagando e andando pra quem tem dinheiro no FGTS e tal. E aí, pessoal, já caminhando pro fim do vídeo, eu queria mostrar pra vocês. Essa treta, tá, do Rodrigo Constantino com o Guga Chacra. Então, o Rodrigo Constantino provocou, chamando ali o nome do Guga Chacra na publicação dele. E mostrando que o Bolsonaro foi eleito personalidade do ano na revista Time. E aí, o Guga respondeu o seguinte. Oi, Rodrigo. A votação é aberta e não restrita a assinantes. Muitos entusiasse de Bolsonaro como você puderam votar. Além disso, se a personalidade do ano pela Time, Bolsonaro não foi escolhido, pode significar algo negativo. Hitler, Stalin, Komeini, todos foram no passado. E aí veio a humilhação final, né? Porque o Guga Chacra fez uma segunda publicação, botando assim. Aliás, Rodrigo, você explicou isso em 2019. Ele achou uma publicação do Rodrigo Constantino de 2019, explicando exatamente essa questão, né? Aí o Rodrigo Constantino falava lá em 2019, né? Por que ele falava isso? Porque a Greta Thunberg, a ambientalista, tinha sido a pessoa do ano da Time. E aí o Rodrigo, pra desmerecer, ele disse o seguinte sobre a Greta, né? A escolha da revista Time não tem necessariamente julgamento de mérito, mas sim de influência, de importância. Os que celebram Greta Thunberg escolhida vão lembrar dessas outras escolhas. Ou vão fingir que nunca ocorreram. E aí mostrando que o Trump já foi eleito pessoa do ano na revista Time. E o Hitler também já foi eleito pessoa do ano pela Time, né? Então a humilhação foi completa pro Rodrigo Constantino. E aí, fechando já o vídeo, só mais duas matérias, tá? A primeira dizendo que a economia brasileira continua descendo a ladeira, né? O varejo brasileiro emendou a terceira queda seguida. E a previsão era um crescimento até razoável de 0,8. E veio muito abaixo, né? Veio uma queda de 0,1. O Congresso tinha uma sessão marcada pra votar 26 vetos do Bolsonaro, ou seja, pra poder, talvez, derrubar os vetos. Aí o que aconteceu? Foi tudo desmarcado, tá? Foi adiado, talvez, pra semana que vem essa sessão. Porque o único ponto que tinha acordo era derrubar aquele veto do Bolsonaro ao absorvente gratuito no SUS, né? A questão da pobreza menstrual. Isso aí a Câmara já tinha votos pra derrubar. Agora, os outros assuntos, por exemplo, subiu o Centrão, o Fundo Eleitoral, né? Pra 5,7 bilhões. A questão do artigo lá da Lei de Segurança Nacional que o Bozo vetou, que fala que fake news em época eleitoral é punido com pena de prisão e tal. Pra tudo isso não se tinha ainda o acordo. Então a votação foi adiada. E, por fim, essa matéria da Malu Gaspar dizendo PT avisa PSB que não abre mão de Haddad para o governo de São Paulo, tá? Isso aqui pode ter enterrado aquela história do Alckmin ser vice do Lula, ou seja, o Alckmin se filiar ao PSB pra sair vice do Lula. Em troca, o PT abriria mão dessas candidaturas regionais e apoiaria os candidatos do PSB. Incluindo aí Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, se eu não me engano Flávio Dino lá no Maranhão, tá? No PSB agora, ele saiu do PCdoB. E, em São Paulo, o Márcio França, tá? Aí, essa negativa do PT, ou seja, o PT quer manter a candidatura do Haddad, pode inviabilizar esse acordo nacional, né? E tirar o PSB da chapa do PT. Eu, assim, minha opinião é que uma escolha inteligente pro PT seria focar na questão federal, tá? No governo federal. Esses governos estaduais aí não mandem nada, tá? E se o Lula tem possibilidades reais de ser presidente, o Lula também precisaria de ter um apoio expressivo no Congresso. Então, por exemplo, deveria usar o Haddad ou pra puxar votos na eleição de deputado federal em São Paulo ou como senador, tá? Tentar vencer a eleição pro Senado. Ter ele como governo estadual lá não adianta muita coisa, tá? Pro Lula presidente. Então, eu acho um erro de visão. Mas, enfim, o PT faz o que ele quiser aí, tá? Então, tá bom. A gente volta mais tarde aí com mais um vídeo pra página. E aí E aí E aí E aí